O Raul volta pra tela, Raul, vem pra cá. Olha, ontem teve mais um acidente, e foi um acidente grave em Toledo, foi isso, Raul? Pois é, Paragafoi, durante a tarde de ontem, também por volta das 3 horas da tarde, segundo as informações, uma mulher de 37 anos, ela estava praticando ciclismo com outras pessoas, quando bem nas proximidades da ponte do rio Lopei, rodovia BR-467, aqui nas proximidades de Toledo, rodado de um caminhão, acabou se soltando e atingiu violentamente a mulher. Ela ficou em estado grave, ela foi socorrida, encaminhada às pressas ao atendimento hospitalar, a roda do caminhão entrou em meio ao Matagal e não foi nem localizada. O motorista do caminhão, ele não parou, não se sabe se ele nem percebeu que a roda do veículo tinha caído, ou se ele não quis parar para prestar ajuda. São duas situações aí que estão sendo investigadas, mas até o momento o motorista não foi localizado e a mulher de 37 anos em estado grave, Paranga.